A reunião desta semana se estendeu tanto que dos 23 projetos que entraram na pauta, três ficaram para a próxima semana. Todos eles deverão ser votados em primeiro turno. Os dez projetos que entraram na ordem do dia em segundo turno foram aprovados por unanimidade, entre eles o que institui o valor único social de IPTU. As pessoas que utilizaram, que possuem imóveis de até 100 metros quadrados de área construída e gastaram até 80 kWh de energia em outubro de 2011, podem procurar a Secretaria de Assistência Social para que possam pagar o valor único de IPTU no valor de R$ 60,00 referente ao ano de 2012. Essas pessoas vão ter até o último dia útil do mês de junho para poder estar efetuando esse pagamento, mas já é importante procurar a secretaria e já fazer o seu cadastramento. Relacionado à educação, foi aprovado o projeto 6.334. Ele autoriza a prefeitura a adquirir um terreno na Rua do Ouro para a construção de uma escola. Alguns projetos aprovados em segundo turno beneficiam portadores de deficiência motora. Projetos que dizem em relação à instalação e adaptação de rampas para deficientes físicos, nas lojas, no comércio em São João del Rei e também para a questão de provadores de roupa, de sanitários, também no comércio de São João del Rei voltado aos cadeirantes. No primeiro turno, o projeto 6.328, que dispõe sobre a forma de julgamento e modo de apuração do resultado dos desfiles das escolas de samba, foi retirado para avaliação de novas propostas para serem acrescentadas a ele.